Já que não entendi nada do que eu falo Eu resolvi pegar meu violão E tenho menos de cinco minutos Pra chamar a sua atenção Eu sei que você gosta de me ouvir e cantar Aproveitei dessa situação Não finja que eu não tô falando com você Não mude seu olhar de direção É o seguinte Eu sei que tudo ou quase tudo tá mudado Quase tudo diferente Mas também sei que permanece um sentimento Intocável entre a gente Sem nenhum arranhão sequer Eu nem tentei te esquecer Solta a voz, eu quero ouvir Agora senta e me escuta Culpa não é minha e a sua Eu não me acostumei com esses casos normais E já tô terminando, espero um pouco mais Você deve achar que eu sou maluco Ou que outra vez bebi demais Mas só assim você escuta O destino é engraçado, olha o que ele faz Se acaso duvidar Canto mais uma vez pra te lembrar E pra cantar com a gente Eu quero uma salva de palmas É a primeira vez Tiago Hernani Tamo junto É o seguinte Eu sei que tudo ou quase tudo tá mudado Quase tudo diferente Mas também sei que permanece um sentimento Intocável entre a gente Sem nenhum arranhão sequer Eu nem tentei te esquecer Chega pra cima todo mundo te ouvir Agora senta e me escuta A culpa não é minha e a sua Eu não me acostumei com esses casos normais E já tô terminando, espero um pouco mais Você deve achar que eu sou maluca Ou que outra vez bebi demais Mas só assim você me escuta O destino é engraçado, olha o que ele faz Se acaso duvidar Agora senta e me escuta A culpa não é minha e a sua Eu não me acostumei com esses casos normais E já tô terminando, espero um pouco mais Você deve achar que eu sou maluca Ou que outra vez bebi demais Mas só assim você me escuta O destino é engraçado, olha o que ele faz Se acaso duvidar Canto mais uma vez pra te lembrar Se acaso duvidar Canto mais uma vez pra te lembrar Gente, muito obrigada Foi um prazer estar aqui Vocês são demais, muito obrigada